Salve rapaziada, beleza? Bruno Bar aqui começando mais um vídeo no canal. Pessoal, tô a semana inteira viajando, fui pra Registro, fui pra São Paulo, finalmente cheguei aqui em casa. E galera, nem desfiz essas malas, porque eu já tô partindo pra Balneário Camboriú. Nesse final de semana vai rolar o Motor Show, evento bem top de carros antigos e tal. E vai ter evento de drift, obviamente, e eu vou estar lá participando. Não deu tempo de fazer quase nada, ficou tudo em cima da hora, porque já é sexta-feira, ou seja, eu tenho somente hoje pra fazer os golpes, deixa tudo pronto pra amanhã. O evento começa sábado, então a gente tem que levar o carro pra lá ainda, montar todas as tralhas, todas as bandeiras, faixas, coisas, tudo. O evento vai ser bem bacana, eu vou ter a oportunidade de ter mais contato com vocês, com os inscritos, né? E, como eu já postei no meu Instagram também, rolou sorteio lá e eu vou levar um inscrito de carona. E eu quero ver se realmente vocês são corajosos, se vocês encarariam esse desafio de andar comigo no meu lado. Eu acho que vai ser tranquilo, né? Pessoal, normalmente não tem muito beto, mas vamos ver. Então, pessoal, vamos agilizar as coisas, tem muita coisa pra fazer, bora lá! Chegamos então aqui na C4K. GTR maravilhosamente lindo ali, exposição. O meu 350Z tá aqui. Prata ainda, mas essa vai ser a última vez, o último evento que eu ando com ele assim, desse jeito. Depois disso, pessoal, ele vai pra funilaria, vai fazer os retoques, a gente vai lixar, vai deixar o carro impecável. E aí sim a gente vai fazer a plotagem. Um dos motivos que eu ainda não plotei ele ainda é porque eu quero muito participar desse evento, desse final de semana. Como é um processo demorado, não tinha como eu ter começado ele antes, senão o carro ia estar incompleto, ia andar com ele todo zoado. Então eu prefiro andar com ele desse jeito, que pelo menos ele tá prata, tá bonitinho. A gente vai andar igual, não vai ter problema nenhum. E depois a gente vai plotar. Então em breve, em breve, em breve, em breve, o carro vai estar com a nova plotagem. Beleza, então vamos dar uma olhadinha aqui agora, pessoal, que chegou umas coisinhas pra mim aí. E olha só, tem carro novo aqui na C4K. Vamos dar uma olhadinha de perto. Se liga só, galera, é esse Nissan Silvia S15, igual aquele do meu amigo JJ com motor V8. Só que esse ele tem uma receita diferente, ele não tem o motor original também. Esse é o motor 1JZ da Yamaha, que equipou alguns carros da Toyota. O carro acabou de chegar aqui na oficina, eles começaram a fazer a manutenção, montaram já várias coisas, caixa de câmbio. Vocês veem que a pintura ainda tá bem feia, tem bastante coisa ainda pra fazer. E esse carro em breve vai estar nas pistas, fazendo muito drift, andando junto comigo, do amigo meu, esse carro. Esperamos ver em breve, então a hora que fique pronto. Obviamente que eu vou pedir pra dar umas voltinhas também, né? Vamos dar uma olhadinha nesse S15. Ai, caraca! Painelzinho, quase que original, uns botãozinho, reloginho. Muito top. O carro tá sem câmbio, como vocês podem ver, né? Ó, dá pra ver o chão lá embaixo. Carro todo na lata, coisa linda. Pronto pra moer no drift. E aproveitar que chegou uns presentinhos aqui pra mim, o pessoal da Dubstore mandou. Vamos ver a caixinha da Motul. Vamos botar a caixinha aqui na luz. Prontinho das minhas rodas. Minhas rodinhas bonitas. Ai, maravilha! Chegou óleo. Óleo da Motul pro 370Z. Maravilha, agora o 370Z vai ficar com o motor cheiroso. Eles me mandaram mais uma coisinha. Haha, se liga só, galera. É uma película pra colocar no farol, muito legal. Uma película camaleão. Fica aquele efeito, sabe? Que muda de cor, muito top. Vamos ver se a gente consegue instalar amanhã ainda, pra dar um evento com um farolzinho bem dilatado. E eles mandaram também uns ledzinho bacana pra colocar no farol, pra ficar bonitinho. Pra quem não conhece, é a Dubstore. É uma loja que vende produtos automotivos online, muito legal. Eles vêm patrocinando já desde o ano passado. Já são parceiros desde o começo do meu projeto. Então o link vai ficar aqui embaixo na descrição, tem muito produto, muita coisa legal. Vale a pena vocês darem uma conferida que vocês não vão se arrepender, beleza? O carro já tá na carretinha, daquele jeito, pronto pra gente levar agora pro Speedway. Bora lá! Chegamos aqui no Speedway. Descarregar as coisas agora. Organizar tudo, porque amanhã começa o Motor Show. O carro já tá no Speedway. E aí a quantidade de tralha aí galera que tem que tirar ainda do caminhão vai ser complicado vou ter que trabalhar muito agora eu vou me embora pessoal eu vou me embora tchau rapaziada aqui no motor show já nós continua como vocês podem ver já tá tudo pronto fazendo alguns últimos ajustes aí no meu carro a gente vai trocar algumas coisas na roda na cambagem aí mas daqui a pouquinho a gente já tá na pista o jonathan já andou já tem uma galera andando e galera se liga a quantidade de moto home que chegou aqui os busão muito louco a galera na trip muito da hora galera vem em peso aqui no motor show muito top daqui a pouco a gente vai começar a fazer os drifts e aí o negócio vai esquentar consegui resolver o problema do meu carro o pneuzinho era muito largo estava pegando tudo agora a gente vai dar uma descansada que a pouco a gente vai andar estrutura aqui galera aí tá gravando aí tá gravando meu namorado é bem comendo namorado jj noiva 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 perdão perdão registrar isso correto é doiva noiva do jj aqui a sala sala de estar televisão zinha cozinha aqui olha só coletiva aqui olha só coletiva aqui olha só coletiva aqui olha só coletiva aqui agora que segundo andar negócio é top aqui tem uma ter sala um lavabo mais um beliche uma cama toda condicionada galera essa aqui é que tem mais um quartinho olha só casinha banheiro chuveiro para tomar banho aqui na frente uma sala que é um quarto e aqui a suíte do casal caraca estrutura então galera esse aqui é o busãozinho que o jonathan alugou aqui para o evento estrutura né galera estrutura a gente vem só com as parafernália e com as bandeirinha e tal o cara vem equipado outro nível a coroninha agora com luz galera posso pegar a cintura aqui e aí galera tamo aqui com o enzo vencedor da promoção lá do instagram e agora a gente vai dar uma voltinha no carona 350z e aí tá preparado com a caixa mas não vai se cagar no banco né legal o enzo é de floripa é isso estuda lá na UFSS em engenharia mecânica e galera olha que massa fórmula UFSS é participa de um projeto legal fala aí do projeto aí pra nós ah basicamente a gente projeta constrói e testa um veículo de competição tipo fórmula sai e compete lá em Piracicaba a competição nacional de fórmula sai lá no ECPA ECPA massa gente tá aí semana que vem pra lá vai ter o STB então é isso ganhou o sorteio no instagram né quarta-feira que eu sorteei e ó pessoal pra vocês verem ó vocês não tão seguindo eu no instagram vocês tão perdendo essa oportunidade segue lá meu instagram vai tá aparecendo aqui embaixo e vai rolar muita promoção sorteio de boné sorteio de camiseta daqui a pouco quando a gente estiver pronto bora lá então bora lá fechou vamos lá vamos preparar aí pra gente dar as voltas vamos lá enzo entra aí no carro vamos preparar aí as coisas aí vamos arrumar o cinto seguinte é um cinto de quatro pontas fechou então gostaria de dizer algumas últimas palavras para tua família aí não fala aí fala mamãe te amo babai te amo não sei sem pai não né vai que eu dou uma gata dessa né vamos ver se alguém quer ir comigo para nós fazer um a gente a gente ia tentar trazer o carro para as cores sabe mas daí não acabou não dando certo então tá vamos andar sozinho acho que não tem ninguém o carro é tranquilo não dá medo né não dá medo o carro é muito na mão vamos ver se a gente consegue andar com alguém junto e ainda medo daí o cara encosta na porta esse negócio andar sozinho é bem de boa aqui a galera tá tudo aí arrumando pneu será que ele vai andar vamos ver se o jônida vai andar a gente anda junto vai andar vai andar vai andar vai andar vai andar vai com o motor ligado vai andar o pneu acabou caraca meu pneu acabou ó o marulhinho e aí eu tenho que trocar o pneu da direita e pois saco bem da volta e que o perigo aí e aí curtiu vá meu deus muito massa trouxe os amigos aí que também ganharam agora ingresso grátis é graça dela agradecer o motor show que disponibilizou os ingressos felizmente acabou o pneu no meio da volta a volta né aí a gente tem que tirar um pouquinho do pé que eu acabei indo para o mato quase quase que o mateus formigueiro lá não mas não ficou com medo né não não só um pouquinho galera então isso o sábado vai ficando por aqui espero que vocês tenham gostado oportunidade única para alguns inscritos esse sorteio aconteceu lá no instagram então não perca né pessoal começa a seguir lá no instagram que vocês vão ficar ligados de tudo vão estar participando de todas as promoções vai ter sorteio de camiseta como eu falei boné vai ter muita coisa então segue lá no instagram que vocês não vão se arrepender então galera se vocês gostaram do vídeo deixa aquele joinha é muito importante pra gente continuar fazendo os vídeos de drift muito top que o bagulho vocês sabem é caro né então a única coisa que eu espero de vocês pessoal é aquela curtida compartilhar aí com a galera então conto com a ajuda de vocês e se vocês não são inscritos no canal se inscreve lá fica ligado em tudo que acontece por aqui beleza pessoal eu sou Bruno Bar vou ficando por aqui valeu e aí e aí e aí e aí e aí